e fala pessoal eu vou te ensinando vocês a como fazer a divisão da tela do celular utilizar metade da tela para uma função e outra metade para outra função é simples pessoal primeira coisa você vai abrir qualquer coisa que você quer vou dar um exemplo o google e vou abrir o youtube beleza se abrir os dois deixou em segundo plano você vai vir aqui certas abas recentes que você abriu você vai clicar em cima e vai arrastar para cima certo você fazendo isso você já tem a divisão das duas páginas olha aqui embaixo como ficou ficou dois tracinhos correto então a divisão das páginas já estão feitas certo agora o que você vai fazer você vai querer usar essas duas páginas ao mesmo tempo certo vai clicar aqui a gente vai clicar no de baixo exemplo quero deixar um vídeo rodando do no youtube certo você vai clicar aqui em cima do vídeo beleza já abriu youtube embaixo tá aí é que você vai rodar você vai ver o que você quer você vai deixar rodando aqui o que você quer para prestar uma música mais em cima também 100% funcional porque em cima você tá na página do google tá e você está vendo notícia vão dar um exemplo tá aí você pode pesquisar vou dar um exemplo aqui ó as duas telas estão abertas vou deixar rodando de baixo para vocês verem que funciona mesmo tá vou deixar rodando o vídeo do canal aqui é um minuto que eu chamei do canal para não dar 4 light né aqui ó a beleza rodar vídeo canal enquanto em cima vou pesquisar previsão do tempo para vocês verem tá pessoal e aí a beleza a previsão do tempo o cara essa questão que apareceu ali pra mim porco velho precisando tempo de baú não é de bolo vai e vamos lá então tá lento passar com o celular é o mais mais zoado que tem na categoria tá então então enfim traduzindo eu queria mostrar isso embaixo tá rodando normalmente o youtube e em cima eu tenho outra aula para fazer o que eu quiser bom pessoal aqui a previsão do tempo tá tá lento porque você não é além de estar usando o gravador do celular nossa pelo amor dela celular quase pifando mas enfim é isso dá para usar duas páginas para você quiser beleza eu vou ficando por aqui esperto para você ter ajudado eu já consegui abrir aplicativo de banco em duas páginas tá pessoal tá super bem já consegui só não consegui abrir duas vezes o youtube porque eu não tenho dois aplicativos do youtube né mas eu consigo abrir o youtube estúdio mas enfim é isso espero ter ajudado vocês aí se vocês quiserem usar duas aba né não precisa nem baixar aplicativo faz isso no modo grátis em e é isso é só ficando por aqui porque o o o é o